No Brasil, estima-se que 30 milhões de pessoas estejam super endividadas. Mas e esse termo? O que significa e quem se enquadra nele? O superintendente do PROCON em Goiás explica. É super endividada aquela pessoa que as suas dívidas já ultrapassam o valor que ela teria para realizar os pagamentos sem atrapalhar a sua subsistência. Uma lei em vigor desde a semana passada traz novas regras para ajudar pessoas nessa situação. Entre as novidades, está a possibilidade de abrir mão de um contrato de empréstimo consignado até sete dias depois de fechar o contrato. A advogada especialista em direito do consumidor explica ainda que o dono da dívida pode recorrer à audiência de conciliação com os credores, intermediada pela justiça e por órgãos de proteção ao consumidor. Aberto o procedimento, serão chamados todos os credores do consumidor e apresentadas propostas de plano de pagamento com o prazo máximo de cinco anos, preservando sempre o mínimo existencial ao consumidor. Os idosos estão entre os superendividados, sobretudo pela avalanche de propostas de empréstimos consignados, aqueles descontados direto no pagamento de aposentadoria que eles recebem. E muitas vezes a proposta tentadora esconde juros abusivos. Na hora que a pessoa vai fazer o cálculo, vai ver, esses valores vão comprometer mais do que o desejável da sua renda. Então, essa norma vem bem para combater isso. Nós temos também a previsão na legislação, onde as empresas de crédito não vão poder mais oferecer créditos com a publicidade de que não vão fazer consulta ao Serasa ou avaliação de crédito. E bem como também vai ser exigido mais publicidade na questão dos valores total, do valor que vai ser cobrado pelo empréstimo consignado feito.